Uma mulher morreu depois de um acidente na PR444, foi durante a noite, a gente já vai trazer a notícia aqui pra você, Evandro Mandadori. Pois é, Fernando, a 444 que fica ali, próximo a Mandaguari, que corta Mandaguari por fora ali, as pessoas conhecem bem essa rodovia que é bastante movimentada, que dá acesso também aos municípios pra frente de Mandaguari, essa mulher de 41 anos, ela retornava do trabalho, era por volta de 9h30 da noite, ali 7h30 da noite, perdão, 7h30 da noite, 19h30, quando ela foi atingida na traseira, estava com uma motocicleta, um carro atingiu violentamente a traseira da motocicleta em que ela estava, e com isso o impacto foi muito violento. Infelizmente, a mulher de 41 anos, a Alessandra Furtado, como ela foi identificada, moradora da cidade de Mandaguari, ali do Jardim Boa Vista, na cidade de Mandaguari, não resistiu aos graves ferimentos por conta da colisão e acabou morrendo. O condutor foi submetido ali ao teste do bafômetro, do etilômetro, que deu negativo. Agora, o que ocasionou com que ele não visualizou a motocicleta da Alessandra, ainda não se sabe, ele iria esclarecer a polícia rodoviária, a polícia rodoviária estadual que esteve no local fazendo os levantamentos, viu, Fernando? Mais uma morte registrada aí na 444, que é uma rodovia duplicada, que é uma rodovia bem sinalizada, mas mesmo assim, vira e mexe, tem acidentes graves naquela localidade. Pois é, lamentável, hein?